Como que o Grima manipulou o Rei Thelden? E aí, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Pra gente começar bem esse vídeo, vocês já sabem, né, pessoal? Deixa um gostei, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no TT. Aí, é claro, vocês também podem mandar um valeu demais ou se tornar um membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Tudo isso ajuda muito aqui na relevância do canal. Todo fã da saga do Senhor dos Anéis sabe que o Grima envenenou a mente de Thelden. E talvez se Gandalf não tivesse aparecido, o Rei de Rohan provavelmente continuaria nos domínios da Língua de Cobra. Mas como ele fez isso? Quais são os ecos na realidade que ele pode ter utilizado? Será que foi magia ou ele aprendeu alguns truques com a voz de Saruman? E pra entender essa história, vamos do começo. Nós temos poucas informações sobre a origem do Grima. Nós sabemos que ele nasceu em Rohan e que seu pai se chamava Galmod. O primeiro ponto importante para um manipulador é que ele conhece bem a origem e os costumes do seu manipulado. Como ele era natural de Rohan, ele já tinha muito mais contexto e naturalidade pra se tornar um conselheiro do rei. Ele já possuía um domínio da língua e dos costumes. Não sabemos ao certo em que momento ele se aliou com o Saruman, e nem em que ponto eles se encontraram. Mas o desejo de ordem e domínio de Saruman o levou a utilizar Grima como seu espião. E o guiou para se infiltrar na corte de Rohan, tendo como possível prêmio a posição de Rei de Thelden e a mão de Elwyn. Em 3014 da Terceira Era, a saúde do Rei Thelden começou a ceder, o que pode ter se dado pela sua idade, assim como pela manipulação de venenos administrados pelo Grima. E provavelmente nesse mesmo período ele já exercia sua influência na corte. A missão de Grima era desestabilizar Rohan, impedir a união de seus aliados, confundir o rei e ser uma via direta de informações e desígnios de Saruman. Grima conseguiu manipular Thelden, e assumiu uma posição em que tinha domínio de quase todas as decisões políticas de Rohan. Tanto pelo rei confiar suas decisões a ele, como por aos poucos absorver esse espaço de decisões do monarca. Mas como isso aconteceu? Um dos melhores trechos para analisarmos isso é o encontro deles com Gandalf no capítulo O Rei do Passo Dourado. Ali nós vemos algumas artimanhas do Grima para manipular Thelden. Primeiro ele controlou o ambiente, limitou o espaço físico do salão e reduziu os estímulos. Percebemos que ele utilizou objetos para reforçar a ideia de debilidade do rei. Ele retirou a espada, que era um símbolo de vigor do rei Thelden, e o substituiu por um cajado com um osso na ponta, sendo um apoio que de fato o rei não dependia. Analisando o discurso, assim que Thelden recebe Gandalf, ele critica o mago por sempre trazer notícias ruins e o nomeia como Corvo da Tempestade. O discurso de Thelden parece muito estruturado para ter sido construído ali na hora. É perceptível que talvez Grima tivesse construído essas ideias na cabeça do rei, e a recepção de Thelden seja um reflexo dessas ideias que foram ali repetidas. O Grima em seguida fala, Falais com justiça, senhor, respondeu o homem pálido, sentado nos degraus do tablado. Ainda não fazem cinco dias que vieram as amargas novas de que vosso filho, Theldred, foi morto nas marcas ocidentais. Vosso braço direito, o segundo marechal da marca. Em Elmer, pouco há que confiar. Poucos homens restariam para guardar suas muralhas se ele fosse permitido governar. E mesmo agora sabemos por Gondor que o senhor sombrio se agita no leste. Tal é a hora que este vagante resolve voltar. Porque deveras haveríamos de vos dar boas-vindas, mestre Corvo da Tempestade. Lath Spell, eu te chamo. Más notícias. E más notícias são maus hóspedes, dizem. Eu de modo soturno. Erguendo as pálpebras pesadas por um momento. Fitando os estrangeiros com olhos escuros. E aqui a gente já vê um reforço positivo incentivando a destratativa de Gandalf. O Grima constrói um discurso para pegar nas emoções de Theldin. Ele primeiro lembra a perda recente com o luto do seu filho. Ele cita a traição de Elmer. Cita o cenário nada favorável em que eles estão passando. E associa Gandalf como mais uma coisa ruim que está por vir. Como que o Gandalf não tem a sensibilidade de trazer mais notícias ruins em um cenário que já está péssimo? O Grima primeiro vai fazer um apelo emocional. E depois ele vai usar a lógica argumentativa para explicar o porquê que o discurso dele está certo. Mas antes ele apela para o Pathos. As emoções que são uma via rápida de acesso. E aqui ele faz uma técnica comum na retórica que é o cascateamento de ideias. Ele já aplica outro argumento para não dar tempo do seu adversário responder todas as perguntas. Ele completa nomeando Gandalf como Lathal Spell. Más notícias. O que entra em choque direto com uma das principais características de Gandalf. Que é ser uma autoridade, um sábio e conselheiro. Ao desvalorizar Gandalf e menosprezar suas palavras. Grima o retrata como alguém que não merece ser ouvido. A história continua com o Gandalf falando que existem dois tipos de pessoas que trazem as más notícias. As que são as autoras. As que fazem o mal. E as que vêm para trazer auxílio. E nisso o Grima responde. Assim é. Assentiu o Grima de Cobra. Mas há uma terceira espécie. Descarnadores de ossos intrometidos nos pesares de outros homens. Afes de carniça que engornam com a guerra. Que auxílio já nos trouxeste, Corvo da Tempestade? E que auxílio trazes agora? Foi nosso auxílio que buscaste da última vez que aqui estiveste. Então meu senhor te deixou escolher qualquer cavalo que quiseste. E que fosse embora. E para o espanto de todos, levaste Scalfax, em tua insolência. Meu senhor muito se entristeceu. Porém, alguns pareceu que para te fazer partir as prestas dessa terra, o preço não era demasiado alto. Imagino que há de revelar a mesma coisa outra vez. Buscarás auxílio em vez de prestá-lo. Trazes homens? Trazes cavalos, espadas, lanças? Isso eu chamaria de auxílio. Esta é a nossa necessidade presente. Mas quem são esses que seguem atrás do teu rabo? Três vinhandantes esfarrapados de cinza. E tu mesmo, o mais mendigo de todos. Aqui o Grima cascateia as ideias novamente. Ele induz que o Gandalf é um aproveitador. E parte para uma crítica ad hominem. Que é uma crítica voltada para o caráter daquela pessoa que você está atacando. Ele ressalta a dor de Theldin, que sentiu muita perda de Scalfax. Mesmo eles tendo feito um acordo sobre o cavalo. O Grima intercala de novo o discurso entre o sentimento e o afeto e volta de novo para a lógica. Falando que ele não trouxe nenhum cavaleiro e não concluiu antes de desvalorizar os companheiros que estavam ali com o Gandalf. A história ocorre e o Grima é desvencilhado de Theldin. Mas aqui temos um vislumbre das técnicas que ele usava. Ele apresenta as provas, as evidências lógicas, faz o apelo racional alternando com o apelo emocional. E para o Theldin, que tinha comprado a influência de Grima, o discurso faz sentido. Ele é estruturado mesmo sabendo que as premissas dele não são consistentes. Ele sabia explorar as vulnerabilidades psíquicas do rei. E também a ponto de criar fraquezas emocionais. Eu acredito que não seria um exagero falar que ele teve influência na emboscada do filho do rei pelo exército de Saruman. Da mesma forma que em seguida ele virou o rei contra o Elmer. Se ele chegou a fazer isso, ele realmente criou mais vulnerabilidades. Mas de qualquer forma ele explorou o estado mental do rei. Em vários momentos ele apela para sentimentos muito fortes. Como o de indignação, ira, medo. E se posiciona como alguém que quer ajudar o rei a lidar com o problema. Então gradativamente ele vai deixando o rei com menos ações. E vai assumindo esse papel de decisão do rei. Ele incentiva Theldin a descansar. E apresenta os problemas para o rei. De forma a deixar ele ainda mais letárgico. Criando assim a necessidade de alguém como ele nessa figura para proteger o rei. Muitas vezes os manipuladores vão explorar exatamente isso. Eles criam a dependência deles em suas vítimas. E as deixam cada vez mais sem autonomia. Por isso é muito importante pensar com quem você está falando. E sobre o que você fala. Algumas pessoas podem tentar tirar proveito disso. Usando uma máscara de alguém que está ali para te ajudar. O discurso de manipulação do Grima com o Theldin. Me faz pensar em duas possibilidades. A primeira. Ou ele sabe a verdade. Conhece o antigo e as tradições. Mas o menospreza e articula um discurso para tentar tirar proveito disso. Ou a segunda. Ele realmente tem uma visão distorcida da realidade. Às vezes por tanto pregar o mal. Ele mesmo pode ter começado a sentir os efeitos disso. E começar a crer nas suas mentiras. E a viver cada vez mais em medo. Outro detalhe que sempre chamou minha atenção no livro. É que parece que quando Gandalf expulsa o Grima. Parece que de uma vez só. Toda a corte fica limpa. Ele não corrompeu outros ajudantes. O que é muito curioso. Porque geralmente o mal se espalha. Saruman. Outros espiões. Ou seguidores fiéis a Grima. Poderiam continuar a exercer a influência em Rohan. Mas isso não fica evidente. Um motivo plausível para isso. É que talvez o Grima se projetasse como um tirano. Na sua sede de poder. Ele não daria espaço para outros governarem com ele. Ou ele não confiaria em ninguém a esse ponto. Ele teria a tendência de acumular o poder somente para si. Vendo todos os outros como uma ameaça. Isso se deve em grande parte ao medo. Um sentimento que permeia tanto o seu discurso quanto as suas ações. Antes de todo esse encontro que acontece ali no Paço Dourado. Ele viaja até Saruman para relatar o retorno de Gandalf depois da luta com o Balrog. Ele vai para Orthanc para justamente contar que o Gandalf retornou e levou os Caduffax. Mas lá ele encontra os Nazgul. Ele é interrogado pelo Bruxo Rei. E ele acaba contando tudo que ele sabe para eles. Ele fala sobre o Condado, fala sobre os planos de Saruman e mostra que ele não é fiel nem mesmo a seu mestre. Os Nazgul só o pouparam porque o medo no rosto do Grima era tão evidente que eles souberam que ele nunca ia contar sobre esse encontro para nenhuma outra pessoa. Ele vivia constantemente aterrorizado e muitas das suas ações eram seguidas pelo medo. Até o fim, Grima teve diversas oportunidades de se arrepender e tomar um caminho diferente. No Paço Dourado, Thelden oferece a chance dele ir à guerra cavalgando com os Rohirin. Mas ele escolhe o exílio por medo. Após a Batalha do Abismo de Helm, Grima teve a chance de abandonar Saruman e Orthanc e ser livre. Mas decide permanecer com o mago. E apesar de contraditório, essa conduta não é inesperada. Saruman tinha um poder de influência e manipulação mais apurado e sofisticado que o de Grima. E exerceu esse domínio sobre ele. Saruman arquitetou e conduziu a influência de Grima sobre Thelden. E explorou as ambições do Língua de Cobra. Na estrada, ele tem outra oportunidade de se livrar. E durante o expurgo do condado, também. Os hobbits lhe ofereceram uma chance de se libertar de tudo aquilo. Ao final, após recusar quatro chances de redenção, Grima morre junto ao seu opressor. Grima, assim como vários personagens da obra, são extremamente complexos. E por mais ardiloso que ele fosse, ele também tinha suas falhas e também estava sujeito à influência de outros. Ele pode ter aprendido muito com Saruman, mas a sua arte de manipulação não se compara com a de Kurnir. Ele foi se degradando progressivamente na história, sofrendo cada vez mais até chegar no seu fim trágico. Portanto, a confusão do rei Thelden foi arquitetada por diversos fatores. Saruman, aproveitando-se da idade do rei Thelden, usou sua magia para enfraquecer sua mente. Grima infiltrou-se usando seu discurso malicioso para enfraquecer o reinado de Rohan. Criando desavenças com Elmer, postergando a união dos Rohirin, alimentando a ideia de que o rei não teria mais saúde para governar. E ele pode ter administrado venenos diretamente para Thelden. A história de Grima pode nos passar muitas lições, mas acima de tudo nos ensina a permanecer vigilantes e discernir quem são nossos verdadeiros aliados. E pra fechar, comenta aqui, quem deixaria o discurso do Grima no chinelo? Ou melhor, quem não cairia no seu papinho de jeito nenhum? Já senta o dedo no gostei, se inscreve, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo e não esquece de nos seguir aqui nas redes sociais. E se você quiser ver eu falando de outros temas pra além de Tolkien, é só conferir aqui. Até o nosso próximo vídeo e Anar Calva Tiliana. Anar Calva Tiliana